As inscrições para 129 vagas do processo seletivo da Prefeitura de Nova Mutum abriram nesta sexta-feira. Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos e experiência profissional. Começou as inscrições às 7 horas da manhã e vão até o dia 4 de junho. As inscrições são todas no nosso site, no município aqui, novamutum.mt.gov.br e lá no site, quando a pessoa entrar a partir de hoje, ele vai encontrar um pop-up, um link, onde ele vai clicar e já vai direcionar ele diretamente para o local da inscrição. Apesar das inscrições terem aberto há poucas horas, alguns equívocos estão acontecendo nos anexos. Lá no item 8 do edital, está bem detalhado o que é que tem que anexar. É título, não é título de eleitor, não, é título acadêmico. Então, é aqueles cursos que a pessoa possui de graduação, pós-graduação. E os outros itens, é experiência profissional, ele tem que anexar um documento que ele tenha lá, alguém que ateste ele, que ele tenha experiência profissional naquela área que ele vai se inscrever. E o outro é os cursos que a pessoa realizou naquela área que ele vai se inscrever também. Então, todos esses são documentos que ele tem que ou tirar uma fotografia e anexar, ou escanear esse documento e anexar lá na hora da inscrição. Anexou os documentos e tem dúvidas se está correto? Fique tranquilo, ainda dá tempo de corrigir. Se a pessoa fez a inscrição já errada, anexou o documento errado, ele pode voltar lá e fazer uma nova inscrição, que sempre vai valer a última inscrição feita. Então, a gente pede que todo mundo leia com bastante atenção o edital, porque ali tem todas as informações. Senão, a pessoa vai, coloca lá qualquer dado e acha que está tudo certo e não está. Os aprovados trabalharão de 20 a 40 horas e receberão salários que variam de R$ 770 a R$ 3 mil. O período para se candidatar às vagas vai até 4 de junho e a divulgação dos que passaram acontece no dia 8 do mês que vem. Na pandemia, a gente optou por fazer um processo eletivo simplificado sem a prova escrita, aquela prova que se reúne lá num dia numa escola. Então, o que vai avaliar o candidato, de fato, é os títulos que ele anexar, as experiências, os atestados de experiência, os cursos que ele tenha naquela área. Então, se ele anexar o documento incorreto, automaticamente ele vai ser desclassificado. E aí não vai ter o que fazer depois. E aí Obrigado.